E você sempre subia, descia, subia, descia E a nave é boladinha, tinha, tinha Você subia, descia, subia, descia E a nave é boladinha Agora sobe, vai mãe, agora sobe Desce, sobe, negona E a nave é boladinha, mamãe Você subia, descia, subia, descia A nave é boladinha, vem, vem Olha que o que está acontecendo com você Está tão diferente, seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada Na hora do amor você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia, descia, subia, descia E a bola, mulher, e a bola, mulher, vai Você subia Papazone